Salve galera! Começando mais um vídeo no canal Simão 360, no Facebook Simão Viajante, Instagram Simão Viajante. Estamos falando direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Viemos de Cuiabá, estamos indo no sentido São Paulo. Passamos a Rondonópolis, agora estamos em Campo Grande. Vou passar três lagoas, depois não vai decidir, vai Presidente Prudente ou São José de Rio Preto. Ou vai meter marcha na Rondon, a Marecha Rondon. Salve! Procurando o que é isso? Estamos perdidos, o GPS fala para onde nós estamos indo. Olha uma grade pequenininha. Combustível, preço de combustível. Uau, 450. Original 5,70 e pouco. 5,79. Gasolina. Tudo em volta de trabalho sobre maquinários agrícolas, né? E bastante loja. Bagulho de semente também, né? Semente, 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 semente. Eiska, o domínio é um barco, pode ser o carro da Havan. Semente, podemos continuar a fazer o carro, ou seja, o carro do 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 carro. O produto deles são importados da China ou fabricados no Brasil? Nada é em China. Nós não somos comunistas. Nós somos brasileiros. Compramos da China para dar emprego para os chinês. Mas a China é comunista. Estão te vendo uma imagem que não tem? Está falando mal do cara aí, Gordurinho. Não. O mundo não é mais comunismo que o socialismo. É tudo capitalismo. Não tem esquerda, direita. É só... eu volto de falar sobre o governo, mas é tudo capitalista. Beluco, só beluco. Em 400 metros, continua em frente para permanecer na avenida com sua safetrade. Uma negociação. Estão vendo o seguinte. Os habitantes do país vivem sob um comunismo. Mas, na verdade, a política do país vive um capitalismo. Porque eles só querem dinheiro. Pode ser o pior país besta que for, ele quer dinheiro. Talândia, Índia, Indonésia. É tudo que é dinheiro. Quem falou que Índia ia dominar o bagulho de... Vacina. É. Ninguém imaginava. A boa parte da vacina está vindo da Índia. Não. A Índia é um país pobre. Sempre falaram. A Índia é um país pobre. Um país pobre. Fala isso. Aí o cara que está mandando... Continue em frente para permanecer na avenida com sua safetrade. O Brasil não é um país tão pobre, mas... Envolvido. Então... Continue por um quilômetro. Tem uma ideia que não tem, né? A gente vende um produto que não existe. Todo mundo aí é capitalismo. Isso cara é louco, ó. Daí põe lá o cara com... De um partido político. Eles querem generalizar um... Um... Um comunismo com... Com aqueles... Genocídio lá de... Da... Da... Minoxê. Babá. Isso aí não existe mais, ó. Isso aí tem mais o... Como que é os outros? Styling. Né? Styling. Qual que é o nome dele? Da Itália? Styling. Não existe isso aí não, ó. Mas... Matava pra dizer que ele tava mandando. Cê vê na Ucrânia. Caiu o poder lá do cara. Foi ver o... Palácio de... Não sei das quantas lá disso. Era tudo de luxo, mano. Mais luxo do que 5 estrelas de hotel aí. Que os caras... Que cão paga. Vai comprar umas motos 10. Qualquer uma. Mostrei as placas nela pra mostrar. Mas não tem importância não. Qualquer uma ali, mano. Uma moto pequena por porte. Sete, dez. Quatorze. É muito dinheiro, mano. É muito dinheiro, mano. Aí não passa um ano a moto não vale nem 5 mil. Me coincide o valor que você ganha de... Trabalhado, um operário. Aí fala que o país não tem inflação. Tem um caramba que não tem, ó. Cê é louco. Um litro de óleo tá 7,99. 8 reais um litro de óleo de comida, mano. Vai comprar um quilo de feijão é 7 reais. Parece que eles bloqueiam o poder de compra da massa pobre, né? Vamos aumentar aí. É isso. Vamos aumentar. Em 200 metros, vire à esquerda na rua Doutor Dolor Ferreira de Andrade. Eu acho que é essa fita mesmo. Não, vai embora. As passões é o seguinte. Quando dá aqueles dados... Vire à esquerda na rua Doutor Dolor Ferreira de Andrade. Um daqueles dados lá. Ah, a economia cresceu. Não sei da onde, pra não sei o quê. Nossa, cara. Opa, esses caras tá ganhando. Vai, vai, vai. Vai. A mulher tá vendo, mano. Tá todo mundo querendo entrar. Em 600 metros, curva suave à direita na Avenida Rashid Nether. Não reduz, não. Aquela analogia. Tá fazendo aquele monte de carro ali parado. Um pra lá, outro pra cá, outro... Vou parar também. É, mano. Vai ter que atravessar, garoto. Ah, não consegui. Pera aí, não vai entrar aí. Vai? Vai. Vai, 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 vai. Você viu aquele vídeo lá no Facebook? Que o caminhão tombou, tá todo mundo levando caixa de frango. É, eu vi, vi. Todo mundo levando caixa de frango. Ó, o cara cartou 50 caixas de frango. Quando foi, era tudo de pé de frango. E aí? Ele falou... Aí ele falou assim, caramba, não tive nem tempo de olhar pra... Que tipo de frango é dentro da... Não, o cara sabe ele pegar o frango. O cara sabe o que tem dentro. Quando você vai lá, ela só pede frango. Às vezes tinha outro produto lá, mas ninguém prestou atenção. Um povo besta, né? Tá mandando entrar aí de novo. Curva suave à direita na Avenida Rashid Nether. E aí? Ei, sabadão... Por isso que eles falam... Tem pessoa que se dá bem na vida, porque ela... Pensa fora da caixa. O que é fora da caixa? É um rebanho que tá indo lá. Aí tem sempre... Em 300 metros, na rotatória, continue em frente e mantenha-se na Avenida Rashid Nether. Mano, tava errado essa fita aqui, mano. Não vai passar naquele curralzinho ali apertado. Mas vivo vida inteira no pasto largo, comendo bem. Aí ele fala, é aqui mesmo que não vai pular. Não vou andar... É reto. Não vou andar nesse curral que tu não passou não, mano. Tô fora. Tô fora. Tô fora. Tô fora. Em 600 metros, na rotatória, continue em frente e mantenha-se na Avenida Rashid Nether. Aí fala, a pessoa se deu bem na vida. Então o pensamento dela que focou em outro caminho. Meu, eu só quero saber de... Empregado, empregado. Não, eu não quero saber de... Pegar tipo nada. Quero ser empregado. Ai, dor de cabeça. Aí vai lá e... E pega... Deixa eu te dar uma suposição. O que nós fazemos aqui? Trabalhamos autônomo. Tem hora que não ganha mesmo, mano. Mas deixa eu te dar uma suposição. Aquele pessoal que trabalhou na... Na Ford. Ah, tô blindado, né? Ford. Que dia que a Ford vai sair do Brasil? Mais de 100 anos? Nunca na vida. Aí a Ford veste e as caras chorando. É o seguinte. Trabalhei 30 anos lá. Hoje em dia não tenho nada. Que legal. Hã? Que legal. Você não pensou, né? Não olhou pra ver ações da... Da empresa. Não olhou pra ver se vai pra frente ou não vai. Ele quer ganhar o salário dele. Que se dane. Pé de meia. Aposentadoria. Nós precisamos. Mas só que... Só andar no vermelho, mano. O que eles falam no... Estama financeiro nosso. Só andar no vermelho. A gente tá igual um Elbis. Tá dando pra... Tem hora que dá um... Sorte. Sorte de pegar uma caixa de 20 quilos por mil reais. Pra entregar no mesmo dia. É o cara que compra... O sonho dele é comprar um caminhão desse grandão, ó. Ah, essa daí. Eu vou ganhar dinheiro, mano. O objetivo é sempre ganhar dinheiro. Não é só o sonho de ter um caminhão. Só o sonho de ter um... Em 200 metros, na rotatória, pegue a segunda saída e mantenha-se na Avenida Rachid Nether. Comprou uma scanner, rebaixou, tocou o som lá. Já é. Aí ele tem meu sonho. Né, mas daí... Esse é o sonho dele de ter um caminhão. Não é de trabalhar e ganhar dinheiro. Ele comprou e ficou pra cá, pra baixo. Ele ficou... Esse é o sonho. O cara vai lá pro Cuiabá. O cara vai lá pro Cuiabá. Em 150 metros, na rotatória, pegue a segunda saída para a Avenida Presidente Ernesto Geisel. Quatro e meio. Vai sobrar quinhentos reais pra ele. É legal. Aí, na volta... Vai, vai fazer o mutatório pra lá. Na volta, ele tem que achar outro frete pra descer. Pra ver se sobra quinhentos reais. E nessa viagem, tem vezes que ele vai mais de quinze dias. Saia da rotatória para a Avenida Presidente Ernesto Geisel. Uma quantia adequada. Em 100 metros, na rotatória, pegue a segunda saída e mantenha-se na Avenida Presidente Ernesto Geisel. Olha, tá conhecendo bem a... Capogrande. Saia da rotatória para a Avenida Presidente Ernesto Geisel. Continue na Avenida Presidente Ernesto Geisel por quatro quilômetros. Tava muito carregado, né? Tava muito bobo e tal acho que é um plano de trem... Falando de política e sobre investimento em comprar um caminhão e trabalhar. A Avenida Mandaré, Vila Plano, alto, retorno e centro. Quer sair no vídeo aqui? Não, sim. Direitos autorais. O que você está fazendo ali? Verificando o solo. O bagulho ali é interessante. Dá umas marretadas, afundando. Ver a qualidade do solo. Olha o tranque puro. Já estava mais carregado, aí voava mais. O vazio que pula mais os caminhões grandes. Eita! Não tem jeito não, em todo lugar tem buraco. Pior que você paga para ter o asfalto, né? Ai meu Deus, várias carretinhas. R$ 36,800. A gente tem que parar. Cinco e pouco. Ativado como o solo. Olha o bolzeiro ali, mano. É, Voyage, Globo. Caralhaca, Busca. Olha que bom ali. Tô perdido, hein? Só tô filmando. Tem nem onde eu tô. Tô perdido, hein? Só tô filmando. Tem nem onde eu tô. Vou colocar lá embora, né? Você não pegou o papel, não? Não. Por que? É a vistinha. Ai, tá vendendo, né? Esse aí é o caminhoneiro enjoado, comprou essa bonita da Natura, ó. Vai para o Amolig, que não chega a nenhum real, ó. Olha lá, aquelas pedras ali no Espírito Santo, ó. Pachada de pedra. Jogado fora. Joga fora. Joga fora, mano. Mas tem que pegar lá e fazer em casa, hein, mano. Calma. Podia pegar para fazer o nosso quintal, né? O quintal todinho, hein. Dá para pôr no chão. Aquela de piscina quebrada. Dá para pôr na parede, assim, lá de fora, para não cair a chuva, não umedecer muito. Não é? Passa aquela liga de... O cara está passando no vermelho, um perigo do caramba, mano. A placa dele está aí, ó. Que louco. Com essa do caramba, vai chegar no céu. Até aqui é perigoso, ó. É um doido. O que está chegando? Qual é a população de Campo Grande? Nem sei, ó. Tem vídeo mesmo de vermelho. Eu devia pesquisar mais e... Falou sobre a... Hospital de Covid? Ah, eu sei o que é que é cara. Porque aqui só tem caminhonete. Os caras atoram. É uma oferta procura, se chama. Quando tem mais procura, o produto aumenta. Porque vai ficar escasso. A matéria-prima. Todo mundo quer iPhone? Pô. Vai aumentar o iPhone, mano. É relativo. Agora, se você tem um produto que ninguém tem, aí ele é mais caro ainda. Vê se não. Você ganha maior grana no mês, paga 4, 7 de cartão e não tem um iPhone, mano. Vai tomar no iPhone. Dá bem, né? Deixa o... Pobre da porra, mano. Eu falei que eu não tenho iPhone. Eu estava precisando de um... Para a segurança de sobremexer nos bancos, outras coisas, é bom. Sim, só só no banco. Mas não para você precisar comprar um iPhone 12. Ah, também não. Aí não, né? Aquele 8 da tia Lula é bom. Ei. Semana que vem. Pra quê? Paraguai? Paraguai. Dia 25. Alright. O novo está a 950 dólares. O bagulho é feito na China. Mas você não pode... Você não pode comprar ele lá no Paraguai. Por quê? Porque é... Passa os 5 dólares. É sim, mas o que você vai ter que fazer? Vai com... Não passar com o seu aparelho para lá. Olha! Você está falando novinho de safadinha. Não, você... Você não passa com o seu aparelho para lá. Você só passa com o seu chip. E lá você cadastra o aparelho. Aí vem para cá, ué. E aí? Pronto. O aparelho é seu. Como que o cara vai falar para você que você passou com o... Entrou com o celular ou não? É. Ninguém vai falar isso. Hã? É. A regra é clara. Diz assim, ó. Com... Câmera fotográfica. Tipo, eu quero uma Canon. Uma Canon é caro pra caramba. Hoje em dia deve ser 15, 20, 30 mil reais. O que você faz? Você compra uma câmera lá. Traz para São Paulo e vende. Você é um turista. Então você pode trazer um... Uma... Roupa vestuário ao seu uso. Você está viajando. Você tem que trocar de roupa. Ah, não. Eu precisei de umas quatro camisetas. Pronto. Quatro camisetas da Lacoste. Pronto. Aí você traz. Você arranca a etiqueta. É sua. Você não vai vender. Você é turista. Uma câmera fotográfica. Fala. Não. Eu queria trocar. Eu já sabia que aqui é mais barato. Um celular em mãos. Uso. Mas cadê? Tem nem uma foto. E daí? Tudo é na nuvem. Eu guardo na nuvem lá e pronto. Oxe. Se você colocar seu e-mail, ele volta todo dia já. Vai entrar tudo o sistema. Entendeu? Tem gente aqui. Lá também não é um bicho de sete cabeças não. Viu amiguinho? Que? Não. Lá não é. Paraguai não de bicho de sete cabeças. Igual os caras falam aí. Não sei por que. Ah que você passar os caras vai te brincar e não sei por que. É lógico que tem que vender essa imagem de bloquear pra você não trazer o produto. Se você é um concorrente da loja dele. Se não você vai querer vender. Vai ver que ele ganha dinheiro. Ainda tá uns vinte minutos aqui. Tá bom dividindo. Não tá na nuvem. Opa. Falta. Muito obrigado. 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 Onde eu tô indo. Falta uns. 10h54. Vou chegar 11h lá. Mano. Falta quase 10 minutos. O vídeo vai ficar muito longo. Vai ficar meia hora de vídeo. Vamos mostrar o combustível aqui se é melhor. Ah porra. Diesel S10. 4,69. Entendeu? O frete pra cá não é caro. O diesel normal, o diesel S10. Em 200 metros, vire à esquerda na Rua Brilhante. Vire à esquerda na Rua Brilhante. Não quer. Não quer. Não quer. Em 300 metros, vire à direita na Avenida Fábio Zarran. Não quer. Nossa, Marcelo. Olha o buraco que era do caro. Valeu por assistir o vídeo. Curte e compartilha. Vários lugares que nós já passamos aí no Brasil. Uh. 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 Trem que pula. Vire à esquerda. Devagar. Boiba. Meu parceiro Gordura. É o Gordura. Conhece Gordura? Conhece. Tá de Morato. Valeu por assistir. Thank you very much. Tchau.